O Luiz tem 11 anos e adora jogos online. Eu jogo com quem eu conheço, porque se eu jogar com desconhecido, minha mãe tem medo de falar alguma coisa que não seja no meu cotidiano e eu ficar fazendo coisas ruins. A brincadeira tem sempre a supervisão da mãe, a dona Sônia. A preocupação da salgadeira tem motivo. Fico de olho sim, porque já teve episódios que eu não gostei, entendeu? Eu mandei ele tirar a pessoa do jogo, porque me mandou calar a boca sem me conhecer e sem conhecer ele. Por ele ter falado assim, eu notei que a voz dele era de gente já idosa, já velha, já adulta. A dona Sônia está certinha em ficar de olho nas brincadeiras do filho. Nessa quinta-feira, um homem de 20 anos foi preso em flagrante em Guarapari, suspeito de pedofilia. Segundo a polícia, ele usava o espaço de interação do jogo Free Fire para obter imagens íntimas de crianças e adolescentes. As investigações começaram há três meses e foram conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo o delegado, após conquistar a confiança das vítimas, o suspeito fazia ameaças. Na posse dessas fotos e vídeos de nudez, esse indivíduo exigia que as vítimas encaminhassem novos vídeos e novas fotos, sob pena de vazar na internet esse material que ele já havia recebido. Há casos ainda em que esse indivíduo, se aproveitando da ingenuidade das crianças, ameaçava matar os pais delas, caso elas não encaminhassem novo material. O nome do homem não foi divulgado. Na casa dele, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e imagens pornográficas de menores. Os jogos online atraem cada vez mais crianças e adolescentes. Mas a brincadeira também esconde perigos. Isso porque os criminosos aproveitam os espaços de interação das plataformas para se aproximarem das vítimas e criarem vínculos que podem se transformar em um verdadeiro pesadelo. Ele busca adentrar no seu sentimento, na sua mente, para que você possa abrir as suas informações, abrir o seu coração, os seus segredos e a partir disso ele começa a violência de fato. As vítimas geralmente são meninas. Esse especialista explica que pais e responsáveis devem conhecer os jogos e podem instalar tecnologias que monitoram os acessos das crianças. É preciso investigar dentro do jogo se no próprio jogo existem recursos de controle parental. Se você poderia, por exemplo, desabilitar esse chat, se você poderia, por exemplo, ter que autorizar ele conversar com uma outra pessoa. Especialistas ressaltam a importância da denúncia. Os crimes praticados podem ser muitos. A fortunação sexual, que também existe de forma virtual, assim como o estupro virtual, que hoje a gente tem, sim, essa jurisprudência, esse entendimento de que é possível porque a mulher ou a menina não quer fornecer aquelas fotos e ela é obrigada por conta das ameaças. É muito importante conhecer o seu filho e perceber que ele está mudando de comportamento. Dona Sônia tem um conselho fundamental para as mamães e os papais. Sempre converse com os filhos sobre os perigos que a internet esconde. Peço a ele para tomar cuidado, que quem vê cara não vê coração, não adianta ter colarinho branco, mas você não conhece a pessoa, entendeu? Então eu converso muito com ele. Eu tenho mais confiança, sim, e minha mãe também já conhece. E aí E aí